agora na liberdade a mensagem do dia. Mensagem do dia. A vida cria encontros e afasta os caminhos na medida do propósito de cada um. Nem todos os contatos precisam ser para sempre, apesar de precisarem fazer sentido. Isso não significa que toda pessoa que chegar irá se afastar, nem que esse afastamento seja preciso trazer dor? Significa compreender que algumas pessoas vêm para cumprir pequenas missões que podem carregar importantes desenvolvimentos para o nosso ser? Outras atraímos em nossas vidas para o nosso despertar. Faz parte do processo. Na medida em que elevamos a nossa vibração, atraímos experiências melhores com pessoas que sintonizam em mesma vibração que a nossa? Enquanto não aprendermos a nos amar, valorizar as nossas qualidades, dar atenção às nossas necessidades, força às nossas vontades internas e apoio aos nossos próprios sonhos, estaremos atraindo pessoas que surgirão em nossas vidas para de alguma maneira nos ensinarem tudo isso. Muitas vezes de uma forma difícil e até dolorosa. Mas nem todo ensinamento precisa vir da dor. Todos podemos aprender a despertar a consciência pelas diretrizes sutis do amor. Quando direcionamos de verdade as nossas intenções para o nosso crescimento interno e estamos dispostos a encontrar alguém não que preencha essas qualidades, mas que reflita elas também e que queira caminhar conosco nesse processo, o universo todo se move a esse intento. Só nós temos acesso a esse laboratório interno. Modificarmos e elevarmos nossa vibração requer trabalho, esforço, meditação, estudo, prática, foco, análise dos nossos pensamentos, ressignificação do nosso passado e mudança de crenças. Porém, é um processo prazeroso, pois cada ação empreendida tem reação em nossas vidas. O universo sempre irá unir aqueles que compartilham desse mesmo propósito. Faça de você a sua melhor meta e o seu maior compromisso, que a vida lhe mandará os instrumentos e ajuda necessária. Você é a vibração, mas a vida é a resposta. Pense nisso e procure ser feliz, porque eu continuo acreditando muito em você. Liberdade, mensagem do dia. Mensagem do dia.